Pessoal, o jeito que tá aqui é a situação aqui próximo a caíra aqui ó, muito cuidado porque tem muita água a água tá passando por cima da pista aqui e os carros tão quase parando aqui ó muito perigoso aqui por causa dessa situação ó como tá ficando a estrada aqui ó a água tá passando por cima da pista tá passando por cima da pista não, já tá em cima da pista aqui ó muito cuidado quem vinha aqui pro lado de Araguaína, quem tá vindo de Araguaína pra Filadélfia, pra região aqui de Barra do Ouro, Goiatim, que depois de Bielândia, aqui próximo a caíra tá um verdadeiro rio aqui ó por cima da estrada tá, muito cuidado muito perigoso vem bem devagarzinho quem tiver de vir pra cá, pra região porque a situação tá crítica aqui ó, a chuva tá grossa muita chuva muita chuva forte e a água invadiu a pista aqui então tem que ver tem que ver tem que ver